A gente vislumbrando a necessidade, a carência do saneamento rural, principalmente na Amazônia, que precisa de uma estrutura muito simples. Se levar algo complexo demais, é difícil de contemplar realidades tão distantes e remotas. Então, é um equipamento enxuto, que nós chamamos de minimalista, ou seja, contempla poucos materiais, que é viável que se transporte, instale e dê manutenção tranquila com relação à sua funcionalidade. Bom, esse equipamento simples, ele se propõe a cumprir as mesmas etapas de uma grande estação de tratamento de água. Então, capta, no caso, eles estão captando manancial subterrâneo. Provavelmente, ou certamente, eles fizeram a análise de diagnóstico para poder aplicar o processo adequado a essa característica de água. Mas esse equipamento tem como essencialidade captar água dos mananciais superficiais, que já vimos que tem características diferentes, mas ele tem a capacidade de tratar e cumprir as etapas de uma grande estação de tratamento de água. Então, digamos que, quando vem a captação ali, a tomada de água, fala-se o dosador de coagulante aqui e ocorre essa reação química daqui até a entrada, que nós chamamos de mistura rápida e coagulação. Lá, na entrada, ela entra numa curva que é para fazer o movimento rotatório, simulando o primeiro tanque de uma grande estação de tratamento de água, que é para fazer a mistura do coagulante com a massa d'água e promover a floculação. Bom, após o reservatório cheio, encerra-se o bombeamento e aguarda-se o tempo devido, que é a terceira etapa de uma estação de tratamento de água, que é a decantação. Então, ocorre a decantação onde o lodo, inicialmente, já pode ser removido por aqui, uma grande parte desse lodo. Ou seja, nós já estamos promovendo a clarificação da água. Bom, após o tempo de decantação, libera, libera, né? Ela recebe o desinfetante aqui, no caso, o cloro granulado que está se usando, e passa pela filtração. Esse leito filtrante, ele é específico, porque ele tem a competência, realmente, de superar a expectativa das portarias da potabilidade, para não incorrermos na possibilidade de não ser eficaz no que preconiza a legislação e a própria OMS. Então, passa por um leito filtrante nano, né? Filtrante, e vai para a distribuição. O controle, o controle da qualidade dos parâmetros de controle, pode ser feito aqui, ou na torneira próxima, ou no chafariz, enfim. Para avaliar, essencialmente, cloro residual, indispensável. Esse é um parâmetro de controle indispensável. e a turmidez. pH, só para tomar conhecimento mesmo, e cor também, a cor também é importante, mas ela tem uma certa amplitude, né? Na faixa permitida pela portaria. Com esses parâmetros, você já pode liberar a água com característica potável. As particularidades, elas são inerentes a cada localidade e a cada fonte de água, né? E são as análises que vão nos dizer. Ora, se tem muito ferro, né? Se tem muito ferro, nesse poço, se apresentar ferro, manganês, normalmente são metais que nos incomodam. Bom, é preciso fazer a oxidação, né? Antes de ir para o reservatório, isto seria instalado aqui, né? Para ocorrer a oxidação, ou pré-oxidação como queira, para poder, depois, passar no filtro. Enfim, depende de cada característica, de cada fonte de água. Esse aqui é de pastilha? Esse aqui é granulado. Granulado, joga aqui em cima. Granulado, é. Alimenta por aqui. Ele, foram tomados todos os cuidados devidos. Aqui dentro, tem um tubo interno, a partir daqui, mais ou menos dois terços de altura. É, de altura. Que ele tem, ele tem, nós chamamos de tubo de nível, que ele tem a finalidade de conter a possibilidade acidental de descer essa solução forte e, de repente, inundar de cloro e trazer prejuízo à saúde dos usuários. Então, está parado aqui, ele pode estar cheio aqui, mas não vai descer porque não tem um tubo que mantém o nível. É tipo um sifão. É, um sifão. Tá? Tá? Obrigado.